Fala galera, vamos de novo com vocês e vamos voltar com Titan Quest Ragnarok Bom, estamos aqui, boladona com as armas e equipamentos novos agora Está parecendo que o negócio está evoluindo, está mudando Porque eu estava há muito tempo com armadura e umas armas só Finalmente, está ficando com a aparência mais agressiva Está cheio de espeto, não sei para que estranho aqui Esse troço aqui está cortando o braço dela Mas enfim, deixa o troço cortar o braço dela que a gente tem coisa para fazer Vamos caçar o deus, que é amigo da ninfa E aí depois nós temos que terminar de destruir o culto sei lá do que do caramba Aí depois de destruir o culto sei lá do que do caramba A gente encontra de novo a ilva e vai para a escandinava Aqui perto tem uns bichinhos d'água Espera aí Ativa a rondazinha Tem uns bichinhos d'água, eu achei que elas não serviam para muita coisa Deixa eu matar esses aqui primeiro Eu achei que as bichinhas d'água não serviam para muita coisa Mas eu acabei descobrindo que elas dropam os trem também Então Pronto Já ia Estava na esperança aqui Pronto Achei que tinha dropado um item diferentão Não, eu só não tinha ativado o filtro Normal Esses bichinhos aqui, elas dropam a essência do frio Além de dar todo o dano do mundo Que eu tinha esquecido desse detalhe E dessa parte do mapa por algum motivo Não gostar de mim A hora que eu chego ali naquele canto dá lag Sei lá porquê Eu realmente não sei porquê E assim, no cantinho, no cantinho não dá lag É mais aqui na meiuca Tipo aqui Aqui dá lag Ali não dá Tá bem, deixa né Deu lag, foi Passou Também entrando na caverna Que ia levar nós para o lugar que a gente não quer ir Tá, agora vai ter um zone porco gigante É o culto de Nertus aqui, pelo visto Eu estou no santuário dele Então deve ser o culto dele Ficar esperto nos dando Porque esses bichos aqui Que susto Olha que aqueles bichos subiam Eu potei Eu tinha esquecido Que esses bichos Sumonavam elas E parecia um trem diferente Aqui eles fugindo Me aprendem Amigo Tá, vai ser um lugar Meio labiríntico Pelo visto Ahn Pra cá Tá brilhando Nossa, eu não vi os bichos Esses bichos Se confundem com o ambiente Assim como um morcego Ah, sentou o pé aí, não Eu quero passar logo Isso aqui Só tem que matar os bichos Tudo por causa de Experiência Aquela coisa rara Que a gente raramente consegue Nesse jogo aqui Ah, coisa Aê Tá, aqui tem saídas Da caverna Já Pera aí Deixa eu ir pro outro lado Primeiro então Pra não sobrar nada Ih, eu tinha esquecido De fazer isso ainda Ahn Vamos continuar A parca Vamos matar o resto dos bichinhos Antes de sair A essência de Belenos Eu não sei se essa é uma das que eu tenho Eu tenho que fazer Mas eu tô no caminho De De fazer o As relíquias Grandes De preferência As lendárias Mas até agora Eu não achei nem receita Das lendárias Faz um tempo já Mas quem disse Que eu consigo fazer Esse troço Gasta muito item E tem uns itens lá de trás Que eu vou ter que voltar Pra pegar depois Eu tô com preguiça de voltar Pra ser bem honesto é preguiça Nada além de preguiça De voltar Tipo Sei lá Lá na Grécia Pra poder pegar Essência de Sei lá o que Na verdade Eu tava com a Soul Shiver Então uma foice muito louca Aqui que eu tenho que fazer Ai Eu tenho que entregar Esse trem pro homem ainda Eu esqueci A foice do Druida Tá comigo até hoje Porque a Quest tinha bugado A primeira vez que eu fui lá Bugado no sentido Eu tinha que iniciar o jogo Pra ela funcionar Sei lá o porquê O problema é que não tem Nenhuma fonte Lá perto da Da gruta dele Por que você tá gritando Comigo tio Tá de boa É cara Pega o trem Ota Eu não sei se pegou Não escutei o barulho de pegar Eu tô vendo várias saídas Da caverna Que provavelmente vão dar Em outros andares Da caverna Mas eu quero explorar Isso aqui primeiro Agora eu supor Que eu tenho até escudo Eu lembrei de ativar Minha runa Eu lembrei Cara é um susto Toda vez que surgem Essas plantinhas Eu não consigo Deixar de assustar É muito do nada Tá Eu acho que eu Tá Beleza Aqui tem outro Passar Acho que agora Eu vou ter que andar De andar em andar Pra descobrir O que que tem neles Não tem mais muito Pra onde eu ir Nesse aqui Assim Numa teoria Lógica Isso daqui Seria o caminho principal Tanto que eu tô saindo Da caverna Então eu vou nos outros Primeiro Porque esse aqui é o caminho Que tá mais longe Eu acho que os outros Vão ser tipo Outros locais Da caverna Tá Inner Central Eu tô explorando As outras pedaços Do santuário mesmo É isso Eita Gostei não Ah tá Não Eu achei que tinha um bicho Passando naquele efeitinho Lá Não É só a beirada da tela Tá Eu tenho que fazer uma missão Pra liberar isso aqui Eu devia ter ido entrando De túnel em túnel Antes de chegar aqui A minha decisão Não foi a mais rábia possível Rábiamente é Minha decisão A mais rábia possível Então Tô acostumado Já a ter esse ponto Vamos pra esquerda Primeiro Vê o que tem Que paribes Tá Eu vou sair da caverna Sim Eu saí da caverna Tá Eita Tinha uns bizorros Eu não vi eles Oh Atacando pelas costas Uh Tá ficando bom nisso Ou não Só foi sorte mesmo Eu vou explorar Esse lugar aqui Deixa eu ver Tá Eu tô Perto Daquela região Lá De boa É só uma passagem Que não era acessível Pelo outro lado Pô Mas é um lugar Bonitinho As arvinhas coloridas Eu acho que não é IP Que não deve ter IP Lá no norte das Europa Mas É umas arvinhas coloridas Bonitinho Ah Isso aqui é umas plantas Achei que era pedra Eu realmente achei Que era pedra Até ouvir uma delas Se mexer um pouquinho Então Uns espírito É um zumbi Espiritual De novo Esses zumbis espirituais É um bicho estranho Você não tinha morrido? Ele erra Eu acho Já que agora Ele é um zumbi espiritual Eu acho que um dia Ele foi Um escravo E aí ele morreu afogado Drowned slave Oi filho Eu não posso roubar A vida deles Tem essa parte Meio ruim Que eu tenho agora Um robuzinho de vida Uh A hora que vê Uns itens Dessas cores Ainda vem com um nome Desse O anel do escolhido Aí o negócio Começa a ficar interessante Deixa eu ver O que é o anel do escolhido Deve ser uma bosta No final né Eu ainda não usei Isso é verdade Não Nem sei ontar O anel do escolhido O anel do escolhido É uma armadura Cacete Cara só tem Esses dois anéis Aqui Rings Anéis É um bracelete Mágico Ah Decepção Tá Ativou a música Do boss Mas eu não posso Chegar até ele Será que por aqui Eu consigo dar a volta Oi gente Tudo bem com vocês Não Pra escravos Vocês tinham Uma arma Boa Cadê Nessas horas A gente sente Falta Assim Absurda De poder rodar A tela Tá Ali o boss É uma Fuinha Eu sei Ele soltou um trem roxo Ali atrás Deixa eu ir pro outro lado Primeiro Você vai ficar correndo Tá Ele vai ficar correndo Vai lá Que trem Eu não sei o que é isso Não Vem Eu estou usando Um amateraço Eu não vou entrar no meio Eu não vou tomar Esse amateraço dele Eu me recuso Vambora Sai de perto Esse trem Ah Deu bom Deu bom Matei um deles Nossa Cara É uns nomes É o Cajado do dragão Flamejante da devoração Algo assim Ou o devorador É realmente algo assim O nome do cajado Se a gente traduzir E quem não precisa traduzir Tá lendo isso E entendendo isso É o cajado do dragão Flamejante da Devora É que essa palavra Não fica legal Eu vou tentar lembrar Umas palavras Para substituir Nessas horas Mas mano Um jogo desse Precisava muito ser traduzido Eu queria muito ver As traduções Que a galera ia fazer Para esse tipo de coisa Tá Eu imagino Talvez Ah não Tem mais boss Então pode ser que não Mas aquele lá Era um boss bem fortinho Então talvez Já tenha até liberado Aquele escudo O que você dropou Carapaça rígida Carapaça sólida Carapaça resistente Adoro as possibilidades De tradução Mas É só um bizorro Tem um boss aqui perto Ou aquilo lá Pode ser a marca do escudo Também Agora que eu pensei Eu acho que aquilo é a marca De onde está o escudo Mais dois porcão Isso aqui deve Bater um medinho Quem jogou amnésia Esses porcos Essas águias Malfeita Tá Deixa eu ver Para cá primeiro Para cá não tem nada Então Tá suave Isso aqui parece Uma eterna ilha De primavera Tudo florido Tudo colorido Eita Tem um trem brilhando ali Sério que vai ter Um boss daquilo Tá Eu posso me enrolar Nessa parte Porque eu já apanho Para cacete Para essas ninfas Que não são boss Não morreu O demônio O demônio Quase que literalmente Demônio Quase que literalmente Demônio Elas com mais cautela E não levei dano Cheguei no bosque Começou O outro O outro era tipo Uma fuinha Esse aqui é uma coruja Ou um falcão É uma coruja Ou um falcão Sei lá Nossa A fuinha Era muito mais forte Vamos descobrir O que acontece Quando eu fico no circo Nada bom Mas ele é fraco Acho que o dano dele Era todo mágico E eu tenho muita resistência De dano elemental Aparentemente Nada Assim que eu gosto Eu não reparei O nome da fuinha A hora que eu vi Que era uma fuinha gigante Eu fiquei de boa Tipo Foda-se É uma fuinha gigante Mas esse aqui Era o ancião dos céus A fuinha Provavelmente Era o ancião Da terra Ou das águas Já que ela usava Magia de água Talvez das águas Eu nem sabia Que fuinha Tinha a ver com água Mas whatever Até aí Ali para trás Não tem mais passagem Então tem mais um quartinho Ali Mas não parece ter boss nele E aí é onde estava Aquele escudo Às vezes tem mais algum Lá no final da caverna Também Meu caminho é para trás Porque eu tenho que voltar É pode ser Pode ser Aqui é só no salão Aqui é onde eles comem Basicamente Aqui eu estou Na sala de jantar deles Bem iluminada Tem até Aquela hora que você come Demais ali Até já tem umas caminhas Meio ajeitadas ali Para você tirar aquela Siesta lá De buenas Confortar Depois do armoço Eu vou ver se o escudo Desabilitou Se não Eu saio da caverna E acho que tem mais um boss Do outro lado Acho que já deve ter desabilitado Eu não sei porquê Eu acho que os elementos Sempre vêm em grupos De pelo menos Três Idealmente Quatro Talvez Tá Ainda não Mas eu posso passar aqui Eu nem tinha reparado Que eu tinha uma passagem aqui Ainda bem que eu olhei Antes de sair da caverna Para o outro lado Tá Esse aqui é o da terra Faz sentido Porque ele está Embaixo da terra Sinto muito Cara Mas você não vai dar conta De mim A última vez que eu fiquei Nesses círculos Deu ruim Mas Cara Eu estou com o standart ligado Velho Tá suave É verdade Tá bem cheio Inclusive Targa Isso é um escudo? Isso é um escudo Tá Eu vou Na cidade Vender os troços E depois eu volto aqui Para abrir o A passagem E eu realmente Não quero ir lá Naquele druid agora Vou até lá Entregar o bagulho Fora da câmera mesmo A gente já sabe Onde é o druid Eu já mostrei ele Briguei com ele No episódio Que eu ia entregar O trem para ele E ele não quis receber Então agora Depois eu vou lá Sem mostrar também Não vou dar prestígio Assim para ele Mostrando ele de grátis Assim não O cara ficou de tusonismo Comigo E vai ficar Opa Deixa minha armadura Tá Tá Tio Tá Isso aqui eu vou guardar Porque eu quero muito Fazer o set Dessa armadura Isso aqui Vende Eu nem tentei fechar As coisas Agora que eu lembrei Vende Vende Eu já meio que Renovei quase Todo o meu equipamento Então não vou ter Muita coisa Assim utilizada Já vou vender Os equipamentos Preciso tirar O encantamento Disso aqui Não posso esquecer Esse aqui é um item Raro Mas aparentemente É ruim Isso aqui também Não Esse item aqui Pode ser interessante De se ter Apesar que ele é assim Tá Ele tem 25% De De Lifelish E 6% É É Amigo Eu vou guardar Ele Ele parece ser Um item Com Com Potencial Tinha O truta Que guarda os trem Pra mim aqui Acho que nessa cidade Aqui não tinha Tem não Nem ele Nem o tio Do raizinho Que desencanta Eu tenho que ir na outra cidade Tá Depois eu vou na outra Não preciso se preocupar Com isso agora não Vamos lá Volta pro buraco Agora né Leva o resto Que depois Não é vente Tô com quantos milhão mesmo Nove Depois dos dez Ainda posso vir Com aquela política De pegar só os Anéis E outras coisas Assim Não tem nada ali Parece que tem água Na verdade Eu não sei Se é uma reflexão De água Ou se isso é fumaça Não é fumaça Não é água não É melhor não cair ali não É fumaça É uns espetos Pode ser veneno Tá Vamos ver se agora Ainda não Tá bom Eu vou atrás do outro Então Deve ter outro Eu imagino Eu poderia parar E olhar simplesmente Na lista de missões E ver o que a lista de missões Me fala Pra ver se vai ter outro Poderia Mas qual a graça disso Tá Então talvez Tem um último guardião Aqui desse lado Tem um urso E eles dão dano Morta todo mundo Esses spriggan Ah eu esqueci Ah eu também não tinha Não tinha Não esqueci Porcaria nenhuma não Não tinha Não tinha o que esquecer Você vai virar dois né Vamos certo Tá E viu Os elementos Vêm em grupos de quatro Então a fuinha Se esse aqui não for Da água A fuinha devia O seu da água Eu vou no urso Antes Porque o urso Dá stun Você vai ficar Correndo também Esse aqui é o selvagem Ele vai ficar Correndo Ainda tô na área Do meu negócio Então dane-se Enquanto eu tava Na área Do meu Estandarte Amigo Você não tinha chance Bom Nada que pareça Muito interessante Vê se tem alguma coisa Aqui pra trás E agora Deve ter O negócio deve ter Desbloqueado lá O escudo O escudo 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 Porta Tá o escudo É uma porta O escudo deve ter aberto Pronto Vamos lá Se não tiver Agora Aí Eu já não sei mais Porque quatro elementos Eu acho justo Cinco elementos Já é estranho Vai mais mal que eu Uma elemental da alma Não Já é Inclusive uma Uma cruz Aqui indicando Quatro Fala com o trem Aqui Tia Mistletum Pronto Tá Eles são fortes Ainda bem que eles Atacavam devagar Eu suponho que eu tô no caminho certo Agora que vai aparecer Nesses bicho estranho Só morre logo Tio Só morre Aqui não tem nada Você não vai morrer O bicho sobou com dois de vida Fonte Zeeland Eu não sei onde é Zeeland Tudo bem A que eu conheço Que é Zeeland É a nova Se ela é nova É porque tem uma antiga Assim como Tem uma York Nova e uma York Antiga Zeeland Pode ser um lugar Buscando a Europa Também Faria sentido Eu devo estar perto Porque deve ser Green Sex Sex é uma espada Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Yep Muitas séries Muitas séries Pra saber essas coisas Tá Tem um povoado De larejo Alguma coisa lá embaixo Rapaz Esse bicho é forte Tá Como aquilo ali Parece ser uma possibilidade De eles já me levarem Pra Escandinávia Eita Tá Eu vou tomar cuidado Porque esses bichos Aqui Estão listados Como trolls São trolls Montados em lobos O que me deixa Preocupado Porque eu tava Apanhando pra troll Que não tava Montado em lobo Antes de mais Deixa eu ver a lista De missões Pra ver se tem Alguma site Além dessa Do Golden Cycle Com esses aqui Tá Eu tenho que encontrar Eles lá em Glauber Então na hora Que eu voltar na cidade Tá suave Tinha um bagulho ali Que não tinha aparecido Pra mim Enquanto eu tava lendo Ele apareceu Aqui ó Ah Garoto To someone Tá Beleza Adoro essa precisão Ah Pode ser de utilidade Alguém Quem Se vira Brother Tá Na moral Eu vou começar A usar meu Estandard de batalha Pra monstro normal Eles são muito resistentes Mas parece que eu vou ter que voltar Umas 20 vezes Na cidade Aqui Olha o canto de caixa Que tem nesse lugar Isso também quer dizer Que o lugar é difícil Gente Esses bichos não morrem Ah Eu troquei de alvo Foi erro meu Eu realmente Não tinha percebido Tá Nada Daqui a pouco Começa a aparecer Os negócios Onde eu vou passando E aí eu fico com raiva Se aparecer algo bom Isso aí vai Estunar neles Filha Foi pra isso Que a gente treinou Mas já O pior é que tá mesmo Tá bem cheio Tá Eu volto Eu volto lá em Glauber Porque aí eu já procuro Os dois lá Que eu fiz a missão secundária Tá Eu já completei mais alguma coisa Também pra esse tio aqui É o teu Torigos Sim 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 Tá e agora Cadê minha recompensa tio É claro que foi você que foi lá e fez o serviço, né tio? Você sabe escolher as pessoas para contratar para fazer o serviço, vai, é um tipo de habilidade, entendeu? Opa, achei o tio. Aí, ó seu filho. Muito obrigado por rescatar meu filho. Nós falamos muito e eu vejo agora que eu não deveria ter forçado ele. Eu acho que eu só tenho que encontrar alguém que quer continuar meu trabalho um dia. Eu não tenho nenhum lugar para ganhar minhas recompensas. Tá, beleza, deixa eu vender os trocas. Aquela não vai ficar no chão, é, não era nada de útil. Exatamente, esse mercador manja. Eu estou vendendo exatamente as coisas que eu não preciso. Machadinho de arremesso, uns capacete tosco. Girl of a Kitty. O Sex, então, são espadas Bretan Sex. Isso aqui eu preciso. Esse bagulho é forte. Não mais forte que o meu, mas é forte. O Dragon Staff, agora tem essa lança aqui, que eu não sei se eu vendo ou se eu não vendo. Vendo. Dá, dá, dá na planta. É uma foice o bagulho, no final das contas. Não é uma lança. Foice dá dano em planta, amigo. Ah, tá, eu atraves... Isso aqui era um bar, assim, é, 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 é um straight, pá, beleza. Mas não era para ser fácil, assim, de atravessar uns brejinho. Mas beleza, já que atravessou, atravessou, né? Vou, 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 vou questionar, não. Já tô na Escandinávia, então eu não preciso nem ir até lá de barco. Já estou na Escandinávia. Então, agora, o Ragnarok começa ainda mais sério. Ô, amigo, faz isso não. Na hora que explode a energia, eu tomo stun. Eu tenho que ficar de olho no número de poções, que agora eu tô gastando poção para caramba. Por causa desses bichos aqui, que não toma de veneno e não me restaura a vida. Eu realmente não sei se, tipo, tem mesmo que uma mínima chance de se atravessar o Mar do Norte, assim. Eu sei que ali é uma, é um estimulzinho, é isso que fala? Sei lá. É um filete de água meio fino para um mar. Mas dizem que o Mar do Norte é meio bravo, mano. Ó, os lobinhos montados, os troll montados com os lobinhos. Mas, ô, tem um bicho grande ali. Já, já, falo contigo. Tá, vai ser agora mesmo. Você só é grande, só tem tamanho, amigo. Você só tem tamanho, não serve para nada. Tá. Eu peguei roupas roubadas, mas não sei de quem. Mas, tenho roupas roubadas. Na hora que alguém precisar de roupa nova, tá comigo. Tá safe, tá safe. Tá, tem miss... Tá, eu já peguei aquilo lá. Tá, deve ser daquela estruta ali em cima, então, as roupas. Deixa eu só... Isso. Sempre tem alguns bichos ali perdidos, assim, para trás. E aí, não pode deixar passar, não. Tá, Hammer. Hammer não interessa. É a arma mais lenta que tem. Pronto. Deixa eu ver se é de algum dos tiozinhos que está ali em cima. A roupa roubada, que, né, já devolve. É a sua roupa, tio. Donar é o deus dos mares? Tá. Tá, então, eu não cruzei o mar ainda. É isso aqui, o mar do norte que eu vou cruzar. Só vou explorar. Tem uns botos ali? Ah, umas foca. Tipo, é que a cidade da próxima cidade, que não é Glauberg, já é na Escandinávia. Então, tá, beleza. Agora sim, isso aqui está parecendo um mar que eu vou ter que cruzar. Esse aqui é grande, mas ele só tem tamanho. Esse bicho nem dá dano. Mas dropou um armadouro que pode ser interessante. Tá, tem duas cavernas aqui. Triton Armor. Mais armadura do que a minha. Resistência a fogo, frio e luz. Storm Master. Se eu fosse um Storm Master, a gente poderia até conversar. Vou vender os troços já no tiozinho aqui, pra eu ficar com o inventário livre, que tem um mercador aqui. Ele pegou as roupas que eu... Não. Azir é o panteão de deuses deles. Tá, toda a terra que ela e quatro bois pudessem arar em um de uma noite. Tá bom, o que você está falando. Porque aí sou eu pra falar que fiquei mentindo. Guarda isso aqui. Não vai ter nada aqui. Tipo, essa armadura vale bastante, mas whatever. Beleza. Tá, não ativou nenhuma missão. Tá, três... Você é o Blood? É. Três coisas roubadas. É isso. Tá, então deve ter um em cada uma das cavernas. Faz sentido. Ativou uma missão sim, é que eu estava achando que era a secundária e era a principal. Aparentemente os Trolls estão roubando o tio. Nem vou voltar ali não. Eu vou pegar na hora que ele vai sair da caverna. Tá, os Trolls eram problemáticos antes. Agora, continuam sendo. Tá, tá, tá. Continuam sendo. Eu ia falar que não estavam, mas não. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, pra lá está a missão, então vamos pra cá primeiro. Ou talvez a caverna seja circular também, tanto faz. Achei que eu estava regenerando no dano aí, eu lembrei, eu potei. Tá, o negócio eu não esperava que eu fosse sair da caverna. Eu vou, eu vou, eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, na real. Na volta eu passo lá dentro da caverna. Eu vou continuar o caminho que eu já comecei. E aí na volta eu passo dentro da caverna. Só que eu já comecei, basicamente. Achei, morre logo o trem. Eu realmente, eu sempre fico na dúvida do que é preferível levar. Se é o dano elemental ou o dano físico. Olha o dano elemental. Eu realmente não tomo. A foda que a cor desse mapa, à noite, tá me complicando a vida. Tem três? Não, não, é só a forma do cajado desse aqui, que tá parecendo que tinha um atrás da árvore. Tá, mas é que o mapa tá realmente difícil de ser visto pra mim. Eu tô torcendo pra eu não deixar passar nada. Tá, os trolls montados em lobos são mais fracos do que os trolls normais. Pra mim. Depois eu pego aqui lá. Tá, mais uma caixa com bem roubados. Achei. Bom, eu ia falar que eu ia ter que voltar nessa área pra vender, mas tem um mercador aqui do lado, né? Não precisa nem me preocupar, pelo menos com isso. Tá, eu tenho que voltar pela caverna, aproveito e exploro o outro lado dela. Pega o trem. E aí depois tem aquela outra caverna lá, que deve tá com outro item roubado. Eita. Eu fiquei segurando, ele ficou na dúvida se ele ia ou não ia. Tava... A transição de tela não tava legal. Tá, deixa eu... Ah, talvez... Ah, não. É porque é na parte... É desse lado aqui, mas é na parte... De cima de fora da caverna. Não. Whatever. Tá aqui o outro item roubado. Ai, droga. Tá, então... A outra parte da caverna pra mim tá nada. É, isso aqui eu tinha visto na hora que eu tava passando ali por cima. Tá cabendo tudo. Tá, agora eu vou... Toda forma, eu vou explorar outra caverna, obviamente, não vou deixar nada sem explorar. Mas eu vou vender os itens antes pro mercador e aí eu vou explorar. Depois eu entrego a missão pro cara, porque aí eu acho que o cara vai me levar pra Escandinávia. Afinal, ele fala que ele leva coisas de ida e volta. Ele é um mercador ali que fica trabalhando entre os... Eu esqueci o nome dessa ilha maldita que eu tô. É a ilhazinha que tem ali no Mar do Norte. Quem já jogou o Patrician tem que lidar com essa ilha o tempo todo. Inclusive é um bom ponto de começo, na minha opinião. Dá pra fazer um joguinho mais difícil no Patrician. E ainda assim dá pra conseguir resultados. Tá, vendeu tudo. Vamos lá na caverninha. Eu poderia colar, né, o nome da ilha. É verdade, existe um negócio chamado Google aí. Que dizem que tem umas informações lá. Dá pra você procurar as coisas que você quer até. O negócio é brabo. Tá, tem umas caixas aqui. Então eu vou conseguir, tem que... Eita! Faz barulho, mas só é grande o bicho. Não dá dano, velho. Vai barulho, sortam as luzes. Tem nada demais nessa sereia bolada, não. Tá, é só pra pegar item mesmo. Quem sabe eu não dou sorte. Dessa forma, tem slot. Eu nem sabia que dava pra ter slot. Ah, não. Ou isso aqui pode ser a parte 2 de alguma coisa. Sei lá. Enfim, depois da hora que eu achar o que eu tenho que fazer, eu desculpo. Esse deve ser mais um item que, assim... Pode ser útil pra alguém, mas... Se vira pra descobrir quem. Vamos entregar a missão pro tio e ir pra Escandinávia. Finalmente vamos chegar na Escandinávia. Ah, espera que você divida essa cerveja, brother. Wonderful! Vambora, filho. Meu amigo, essa cerveja devia ser forte. Ah, eu espero que ele tenha dividido. Uma cervejinha dessa e essa é tão bom agora. Trava de Escândia. Vamos embora pra Escandinávia, finalmente. Até a viagem demorou, rapaz. Escandinávia é longe. Olha, já tem umas plantaçãozinhas ali. Nibaldi. Tá bom. Depois eu procuro seu irmão. Já tem umas casinhas aqui, uns caranguejinhos. Deixa eu dar uma matada nos caranguejos. Articcakinus. É basicamente um caranguejo. Só tem um nome diferente. E aí vai ter caranguejo gigante com nome diferente também. Provavelmente. Deixa eu ativar a fontezinha aqui. Chegando na Escandinávia. Ah, já tá ativa. Tinha alguém perto dessa casa? Eu não reparei. Acho que não. Tá suave, só. Mais caranguejo. Tá bem pacífico por aqui. Do jeito que a ilva vendeu o trem, amigo, eu achei que ia chegar aqui até gigante pisando no povo, chutando todo mundo pra fora do trem. Ah, tá de boa. Só uns caranguejinhos embolados. Tá. Você é o irmão do cara. Não, não é com você que eu quero falar, não. Eu quero chegar na cidade. Loco. Nada demais. Só uns cachorros grandes. Tem alguém nessa casa aqui? Tem, mas não vai me dar bola. Ô, tia. Tem jantar na praia ali, viu? Perninha de caranguejo pra todo mundo. Atravessar. Aqui, chegou na cidade. Eita. Não posso. Tá. Outra fonte. Chegando na Escandinávia, no acampamento do King King. Que eles falaram o nome e eu já esqueci. É Gilf ou Gilfai. Gilf, Gilfai. Alguma coisa do gênero. Tanto faz o nome do tio, porque eu não me importo. Vamos ativar o portal. E, beleza. Eu vou deixar por aqui. Hoje que me deram 501 item, 2 item, 3 item. Tem mais item aqui. Tem 4 item aqui. Tá. Passa esse item pra cá, tá? Tô com 500 mil item pra entregar. Eu virei foi garoto de recado. Agora, Office Boy. Tô saindo, entregando trem de um canto pro outro. Vamos deixar aqui. Salva. É importante. Eu acho que tá salva automático, mas salva de novo. Vamos pro menu principal. Já fiz boa parte das coisas que eu precisava fazer. Deixa eu ver como é que tá a armadura feminina. Ainda quero trocar essa armadura de novo. Mas já fiz boa parte das missões. Ainda tô perseguindo a deusa lá. O Mateus IV e a Mandela. Mas agora tem que matar a deusa, que é amiga da ninfa. Ainda não devo ter desfeito por completo o culto de sei lá do que do caramba. E agora tem que conhecer esse rei pra ver o que acontece. Depois eu falo com o Nibaldi lá também, que é o irmão do brother bêbado que me trouxe aqui pra Escandinávia. E a gente vê até onde vai. Agora ainda tá chegando no final. Tamo na Escandinávia, de fato. Deve passar por uma, se eu não me engano, passa por uma, duas, três cidades na Escandinávia. Depois ainda vai pra Equidrasil. Aí deve ser ali chegando nos deuses mesmo. E a gente vê o que faz. A hora que chegar lá, vai ter que enfrentar o exílio inteiro. Mas galera, por hoje então. Eu vou deixar por aqui. Não se esquece. Se inscreve no canal aqui do ladinho. É daqui? Daqui? Eu acho que é daqui. Aqui embaixo. Se tá gostando do vídeo, clica no joinha. Deixa o seu comentário aí embaixo falando o que você achou. Marque o sininho pra receber notificações. Vai tudo aí que você quiser. Muito obrigado. Até a próxima, galera.